Alô, alô, você do YouTube, preparada, preparado para mais um significado de sonho? Hoje eu vou falar de sonhar com bruxa. Esse sonho pode apresentar que alguém tenta prejudicar você. Ver uma bruxa indica que você deve tomar cuidado com falsos amigos. E ser uma bruxa revela que você sente medo de alguém. Os números de sorte, 3, 12, 30, 47, 69 e 73. E não se esqueça de curtir aqui o vídeo e compartilhar com seus amigos, tá legal? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte! E aí E aí E aí E aí E aí